Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje a gente vai iniciar aí uma série de vídeos onde eu gravei alguns x-zooms que os meus amigos fazem, né, alguns testes que eles fizeram. Geralmente a gente traz no canal teste de comandantes full ou comandantes lendários, mas os meus amigos a gente sempre tá fazendo um teste de vários comandantes, nem sempre tá full, a gente só quer saber se dá pra usar e eu acho que isso é super válido trazer pra vocês também, porque eu sei que muitos de vocês não tem um comandante maximizado e tem essa dúvida de quando é que dá pra usar o comandante? Quando é que esse comandante passa a ser melhor do que esse? Será que esse é melhor do que esse mesmo que não esteja maximizado? Então eu vou trazer esses testes que os meus amigos fizeram e vou tentar fazer um por vídeo pra ficar fácil pra vocês encontrarem. Esse primeiro meu amigo, ele tava testando a Keira e o contra o... ele queria saber se era melhor ele usar a Keira ou o Kuzunoki como comandante de pré-arquearia. Então a Keira ainda não tava maximizada, ele pediu pro Rafa vir, né, então é um dos pré-requisitos geralmente pra um teste bem feito é que as duas pessoas que estão fazendo o teste tenham uma tecnologia parecida ou igual, no caso aqui a gente tem dois T5, né, tanto o Rafa quanto o Master Clean. São jogadores T5 que facilita bastante a gente ver o resultado desse teste do comandante. O Rafa veio com os comandantes de Akeira e aquele tinha bom, então se eu não me engano ele tá de Artemisia, peraí, deixa eu vir aqui pro relatório, Artemisia e contra o Elcid Kuzunoki, essa primeira luta deles. Então como era comandante lendário contra um comandante, outro comandante lendário, não tão bom assim, e um épico, obviamente aquele lado iria perder, mas aqui a gente só queria saber qual dupla se sairia melhor no campo de batalha. Então aqui a gente já vê que ele tá recebendo mais dano, mas vamos observar algumas coisas. O Elcid começa fazendo 650 de ataque normal e 1800 mais ou menos de dano, utilizando o Kuzunoki como secundário já logo no início. Aqui a gente não tem tropa especial de Akearia, então é tropa genérica de Akearia ou é tropa especial? Não, não é tropa genérica mesmo de Akearia que tá sendo usada, e esses são os anos que estão sendo feitos. Nesses vídeos eu vou acelerar porque eu acredito que vocês querem mais meus resultados. Então aqui a gente tem um relatório de como ficou. Então, obviamente, o Elcid perdeu porque não é o Elcid Fu, tá lutando contra dois comandantes de Akearia muito bons, a gente tem um lendário e um épico. Mas no relatório a gente só tem o dobro de gravemente feridos, não chega nem a ser o dobro de gravemente feridos, o que eu considero ser um resultado muito bom considerando todas as circunstâncias. Aqui a gente vai ter o relatório, os buffs. Então, comparando Akearia com Akearia, ele ganhava em ataque e defesa de Akearia, só perdendo na saúde, mesmo não tendo heróis máximos. Aqui a gente marca a misa no Fu também, o Yui Song Fu, com o Kuzunoki Fu, né? Que aqui a gente tá lembrando que o teste é Kuzunoki versus Keira, qual que seria o melhor pra ser utilizado. Qual a diferença que eles fazem no campo. Então, esses eram os buffs, esse foi o resultado. Vamos gravar bem aqui esse resultado na nossa cabecinha. 28 milhões, 16 milhões. A gente vai voltar nele depois. Então, o segundo teste foi feito, agora com Akearia de secundária, pra gente ver qual seria a diferença. Os outros parâmetros se mantiveram os mesmos, mesmos heróis. Ah, vamos começar a ver aqui qual foi o dano inicial que foi feito. Então, também 650 de dano inicial, com 1.600 de dano, quer dizer, 600 e pouco de ataque, 1.600 de dano. Se eu não me engano, aqui ele deu 1.800 de dano no início, né? Pro dano do Kuzunoki. 1.600 do dano do El Cid, mais 1.500 do Kuzunoki. Muito bom. Aqui a gente teve, inicialmente, agora vamos. 1.200, 1.700 do dano do El Cid, mais 300, mais 300 e pouquinho da Keira. Vamos ver como é que ficou o relatório final, que é o que a gente realmente gosta de ver, né? Já fez bem mais gravemente feridos pro lado do Rafa, mas não muito. Aqui a gente teve 1.700 e 400. E aqui a gente teve 1.600 e 500, coisa de 1.000, gravemente feridos pro lado da Artemisia. Aqui a gente teve 2.800 e 600 de gravemente feridos pro lado do Master Clean. E usando a Keira, foram bem menos gravemente feridos. Bem menos não, mas 1.000 ou menos. Mas, tipo, combinado. 1.000 gravemente feridos a menos pro lado do Master Clean. E 1.000 gravemente feridos a mais pro lado do Rafa. A gente vê que a Keira seceu bem melhor do que o Kuzunoki nessa batalha. E o melhor é que ela não está maximizada, ela está 5-5-5-4. Então, essa é uma dúvida que muita gente veio e perguntar sobre a Keira. Se ela é uma melhor época do que os épicos já existentes. E com relação ao Kuzunoki, eu arrisco dizer que sim, ela é melhor. Ela se sai bem melhor no campo de batalha do que o outro. Obviamente aqui a gente tá lutando com épicos não full. E lendários não full. Mas eu sei que a maior parte de vocês também não tem os lendários full. E ficam com essa dúvida de dá pra usar, não dá pra usar. É usável, dá certo. Eu vou mostrar aquela árvore de talentos de cada um deles. Essa foi a árvore de talentos da Artemisa. E essa foi a árvore de talentos pro El Cid. Nas duas batalhas. Caso vocês tiverem dúvidas quanto a isso. Mas o teste de hoje é basicamente isso. Keira versus Kuzunoki, que foi o que vocês pediram pra eu trazer. Mas como meus amigos não são focados em arquearia, então não tem como trazer full. Mas é sempre bom a gente ver a partir de qual ponto dá pra usar. Em qual que é a diferença que é feita. Então, tipo assim, a Keira, obviamente você não precisa maximizar ela. Pra já poder usar ela e ser melhor do que os épicos que vêm no baú. Então, é algo bem interessante. Eu gostei bastante desse teste que foi feito. Se você quer ver mais testes assim, comenta aqui embaixo. Dá a inscrição aqui no canal. Ativa o sininho pra saber quando é que vai sair os outros testes. Foram muitos testes. Nem todos são assim. Outros são com comandante full também. Mas eu gostei bastante pra poder trazer aqui pra vocês. Vai levar um tempinho. Que tem outros vídeos que entram no intercurso. Mas se vocês darem bastante like, eu sei que eu vou ficar sabendo que vocês gostam. E trago aqui pra vocês. Beleza? Um beijo. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.